Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem, na graça de Deus, porque comigo tá tudo bem, graças a Deus. Você que é novo, entrou agora no vídeo, seja bem-vindo, eu sou a Sinha. Se ainda não for inscrito, aproveite, se inscreva, faça parte aqui do nosso cantinho. Aqui tem vários vlogs e receitinha. Meu povo, que nem vocês viram aí no título do vídeo, né? Tá uma febre, gente! E mania também, né? As pessoas estão tudo imitando uma receita que tá super famosa aqui no YouTube, né? Todo mundo tá fazendo e eu resolvi fazer também, compartilhar com vocês a minha versão dessa receita que tá bem famosa aqui no YouTube, que é o biscoito montanha-russa, meu povo! Gente, todo mundo tá fazendo esse biscoito montanha-russa, não sei se você já ouviu falar aí. Então, resolvi fazer também, vou compartilhar com vocês a receitinha, mas cada um tá fazendo de uma forma diferente, tá, meu povo? Então, eu vou fazer o meu biscoito, né? A minha receitinha de uma forma diferente também, né? Eu vou buscar a minha versão, né, meu povo? Tem gente que tá fazendo Romeu e Julieta, biscoito montanha-russa, Romeu e Julieta, biscoito montanha-russa doce, salgado, com leite, com água, gente, com fubá, de toda forma que você imaginar. Você pesquisar aqui, você vai encontrar esse biscoito montanha-russa, né? Que foi uma senhorinha aqui, trouxe pro canal dela e viralizou, meu povo, essa receita e eu vou aproveitar também, vou fazer aqui no canal e eu espero que dê certo, meu povo, espero que fique gostoso, né? Então, gente, é isso. Hoje é sábado! Ótimo! Então, vou aproveitar, meu povo, vou dar uma organizada aqui na minha casa por cima, né, meu povo, porque eu fico fechando essa semana, vou fazer um almoço bem gostoso e vou fazer esse biscoito montanha-russa de polvilho doce, tá, meu povo? Vou fazer pra me lanchar mais tarde, depois do almoço, lá pras três horas da tarde, aí eu coloco no forno e mais tarde eu tomo com um cafezinho, né? Fica uma delícia! Então, é isso, fica aí coladinho, pega o seu caderno e sua caneta pra vocês verem a versão, né? Se você gostar, você faz aí na sua casa. A versão desse biscoito montanha-russa, meu povo, que o povo tá fazendo aí tudo aí nos canais e eu também vou fazer aqui no meu. Então, fica aí coladinho, não esquece de deixar aquele joinha, tá bom? Pra animar aqui a coleguinha e desse seu carinho. Um emoji, deixa um emoji que eu sei que você esteve aqui, tá bom? Então, meu povo, vamos pro vídeo, vamos que vamos! Bom, meu povo, agora vamos preparar o nosso biscoito montanha-russa. Já pré-aqueci aqui o forno, já deixei ligado, já dei uma organizada aqui na minha pia. Agora, já coloquei aqui todos os ingredientes que eu vou precisar e vou passar pra vocês. Também já preparei desligando aqui o almoço. Hoje eu fiz um almoço bem gostoso, ó, feijão com carne. Fiz aqui uma galinha de capoeira com quiabo, gente, mas tá gostoso, hein? Isso aqui tá muito bom. Aí fiz aqui macarrão e fiz arroz. Esse daqui é o almoço de hoje, meu povo. Aí depois desse almoço, vamos comer o nosso biscoito montanha-russa. Já coloquei aqui todos os ingredientes que eu vou precisar pra fazer esse biscoito montanha-russa. Vou precisar de uma forma untada com óleo, tá, meu povo, ó. Vou untar... Essa forma ou esse tabuleiro, tá bom? Vou precisar também pra fazer essa minha versão, né, meu povo? A versão aqui da casinha da Sinha, que é esse biscoito montanha-russa. Vou precisar de mortadela ou salame. Tem gente que conhece como salame. Aqui é da Perdigão, que é o mais gostoso. Então vou precisar de mortadela. Vou precisar também de queijo parmesão ralado. Vou precisar de meia xícara de água. Duas xícaras de polvilho doce. Meia xícara de óleo. E três ovos, tá, meu povo? Essa minha xícara aqui é de 200 ml. Então, meu povo, é isso. Passar aí pra não grudar, aí eu vou passar. Prontinho, meu povo, já terminei, ó. Passei um pouquinho de óleo aqui no tabuleiro. Agora eu vou pegar o liquidificador, porque eu vou bater tudo isso aqui no liquidificador. Não vou colocar sal. Por quê, meu povo? Porque essa versão desse biscoito montanha-russa que eu vou fazer, eu vou colocar mortadela por cima. Ó, e a mortadela, ela é salgada. E vou colocar queijo parmesão na massa, pra dar um sabor todo especial. Então, é salgado também, então não vai precisar eu colocar o sal. Mas se você não for usar o queijo parmesão, nem a mortadela, aí você coloca uma colherzinha de cafezinho de sal, tá bom? E é isso. Então, eu vou pegar o liquidificador, pra gente poder bater o nosso biscoito. Bom, meu povo, já peguei aqui o liquidificador, já passei aqui, ó, o óleo em todo o meu tabuleiro, sempre em todos os cantos. Aí vou deixar aqui. Agora vou montar a massa do meu biscoito montanha-russa. Pra fazer essa minha versão aqui de biscoito montanha-russa, e eu vou precisar dos ovos, três ovos inteiros, tá, meu povo? Vou colocar aqui no liquidificador. Meia xícara de óleo. Lembrando que essa minha xícara é de 200 ml. Meia xícara de água. E as duas xícaras de polvilho doce. Vou colocar uma. E vou colocar um pouquinho do queijo parmesão ralado. Vou bater um pouco e vou acrescentando o restante, tá bom, meu povo? Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Bom, meu povo, o nosso biscoito montanha-russa, a massa, aliás, né, já tá pronta. Olha só como ela tá bonita. Agora vamos decorar com a mortadela, né, por cima. E tá aqui o nosso tabuleiro, meu povo. Agora eu vou colocar aqui. Ó. E fica assim mesmo, tá, molinho. E eu não coloquei sal, que nem eu falei pra vocês, porque eu coloquei o parmesão. Mas se vocês gostarem de mais salgado e vou colocar a mortadela, então, o céu é suficiente, tá bom? Ó. Aí eu já liguei o forninho, né, em 200 graus, tá, meu povo? Vou deixar em 200 graus. Ó. Bom, meu povo, já coloquei aqui no tabuleiro, ó, a massa. Ficou uma massa bem bonita. Agora, meu povo, vou colocar a minha decoração, né? Eu vou decorar o meu biscoito montanha-russa, tá, meu povo? Então, eu vou fazer assim. Se você não gostar, aí você só coloca a massa aqui e coloca no forno. Não precisa acrescentar mais nada. Só que cada um tá fazendo com a versão diferente. Tem gente que tá colocando queijo, outros tá colocando doce, outros tão colocando água em vez de leite. Vocês viram que eu coloquei água, por quê? Porque eu quero esse biscoito o mais baratinho possível, né, gente? Então, mortadela é algo baratinho. E coloquei também água. Se você não quiser colocar água, você pode colocar leite, tá bom? Então, vamos lá. Esse nosso biscoitinho vai ficar tudo de bom, meu povo. Olha aí. Então, agora vamos colocar o nosso biscoitinho no forno a 200 graus, tá, meu povo? Eu vou colocar por aproximadamente uns 30 minutos, mas fica de ouro. Quando você vê ele já subindo, já douradinho, você tira, tá bom? Então, vamos lá colocar no nosso forno. Bom, meu povo, acabou de sair agora o nosso biscoito montanha-russa, meu povo. Olha só. Gente, ele fica cheio de montanha. Eu acho que é por isso que é chamado de biscoito montanha-russa. Aí eu coloquei a mortadela em cima. Agora eu vou deixar esse biscoito montanha-russa, meu povo, esfriar um pouquinho aqui. Passou 30 minutos no meu forno, tá, meu povo? Aí ficou assim, bem douradinho. Ó. A mortadela também ficou bem douradinha. Show de bola, meu povo, ó. Bom, gente, nosso biscoito já ficou pronto, meu povo. Eu já até cortei aqui, ó. Olha só a montanhinha aqui, ó. Já coloquei café. Gente, ele fica parecendo pão de queijo, ó. Tá vendo? Ele fica parecendo pão de queijo. Agora vamos ver se tá gostoso, né? Vou provar aqui junto com vocês. Olha aí, meu povo, a montanhinha dele. Ele fica cheio de montanhinha, assim, ó. Aí ele ficou assim com a mortadela por cima. Deu um destaque essa mortadela em cima do nosso biscoito montanha-russa. Versão aí casinha da Cinha com mortadela. Ficou bem bonitinho, ó. Olha aqui, ó. Apetitoso tá, meu povo, ó. Aqui o queijinho, ó. Agora vamos provar. Bom, meu povo, agora são quatro horas da tarde. Que nem eu falei pra vocês, esse meu biscoito de montanha-russa passou 30 minutos no meu forno, tá, meu povo? Aí saiu, já tá frio, ó. Ele fica parecendo pão de queijo, tá? E ele fica um pouquinho durinho, tá, meu povo? Igual pão de queijo quando tá frio. Aí já esfriou, deixa esfriar bem, né? Agora vamos provar o nosso biscoito com cafezinho. Nosso biscoito montanha-russa. Ele fica com biscoito mesmo, com gostinho de queijo. O queijo, ele faz uma diferença. Se você colocar o queijo, ele dá um sabor. Ele ficou com gostinho de queijo. Não ficou muito salgado, porque eu não coloquei sal. Deixei só o sal do queijo ralado, né? Do parmesão e da mortadela aqui de cima. Então ficou gostoso. Tá com um sabor bom. Hum! Fica crocante. E no meio ele fica um pouquinho mole. Fica parecendo pão de queijo. Muito bom. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Tomar com cafezinho. Hum! Nossa! As nossas montaninhas aqui, ó. As nossas montaninhas. Hum! Hum! Bom! Muito bom! Vamos tomar um cafezinho à tarde. Fica um biscoitinho bem crocante. Com leve toque de queijo. E o sabor da mortadela perdido em cima. Aprovado. Hum! Muito bom! Hum! Hum! Ficou... Um biscoito torradinho por fora, ó. E molinho por dentro. Hum! Ficou bom! Muito gostoso. Gente, o queijo faz diferença. Faz mesmo. Hum! Porque tem gente que tá fazendo, não tá colocando queijo. Nossa, que o queijo faz diferença. Hum! Hum! Bom! Biscoitinho aprovado. Biscoitinho de polvilho doce. Muito bom! Nosso biscoito montanha-russa. Pra mim, eu tô aprovado, meu povo. Hum! Hum! Bom demais! Meu povo, eu fico aqui tomando meu cafezinho. Comendo meu biscoito. E assistindo TV. Agora são 4 horas da tarde. Já almoçamos. Graças a Deus. E eu a sua lanchinha, né? Então, meu povo, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo! Tchau, meu povo!